A Causa Secreta Fragmento García, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto. Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia já cinco minutos que nenhum deles dizia nada. Tinham falado do dia, que estivera excelente, de Catumbi, onde morava o casal Fortunato, e de uma casa de saúde que adiante se explicará. Como os três personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem rebuço. Tinham falado também de outra coisa, além daquelas três, coisa tão feia e grave que não lhes deixou muito gosto para tratar do dia, do bairro e da casa de saúde. Toda a conversação a esse respeito foi constrangida. Agora mesmo, os dedos de Maria Luísa parecem ainda trêmulos, ao passo que há no rosto de Garcia uma expressão de severidade que lhe não é habitual. Em verdade, o que se passou foi de tal natureza que, para fazê-lo entender, é preciso remontar à origem da situação. Garcia tinha se formado em medicina no ano anterior, 1861. No de 1860, estando ainda na escola, encontrou-se com o Fortunato pela primeira vez à porta da Santa Casa. Entrava quando o outro saía. Fez-lhe impressão a figura. Mas ainda assim, tela ia esquecido, se não fosse o segundo encontro poucos dias depois. Morava na rua de Dom Manuel. Uma de suas raras distrações era ir ao Teatro de São Januário, que ficava perto, entre essa rua e a praia. Ia uma ou duas vezes por mês e nunca achava acima de 40 pessoas. Só os mais intrépidos ousavam estender os passos até aquele recanto da cidade. Uma noite, estando nas cadeiras, apareceu ali Fortunato e sentou-se ao pé dele. A peça era um dramalhão cozido a facadas, ouriçado de imprecações e remorsos. Mas Fortunato ouviu-a com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava. Os olhos iam ávidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou a ver na peça reminiscências pessoais do vizinho. No fim do drama, veio uma farsa. Mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Garcia saiu atrás dele. Fortunato foi pelo Beco do Cotovelo, Rua de São José, até o Largo da Carioca. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes para dar uma bengalada em algum cão que dormia. O cão ficava ganindo e ele ia andando. O Largo da Carioca entrou num tilbure e seguiu para os lados da Praça da Constituição. Garcia voltou para casa sem saber mais nada. Decorreram algumas semanas. Uma noite, eram nove horas, estava em casa, quando ouviu o rumor de vozes na escada. Desceu logo do sótão onde morava o primeiro andar, onde vivia um empregado do arsenal de guerra. Era este que alguns homens conduziam escada acima, ensanguentado. O preto que o servia acudiu a abrir a porta. O homem gemia, as vozes eram confusas, a luz pouca. Deposto o ferido na cama, Garcia disse que era preciso chamar um médico. Já aí vem um, acudiu alguém. Garcia olhou. Era o próprio homem da Santa Casa e do Teatro. Imaginou que seria parente ou amigo do ferido, mas rejeitou a suposição desde que lhe ouvira perguntar se este tinha família ou pessoa próxima. Disse-lhe o preto que não e ele assumiu a direção do serviço. Pediu às pessoas estranhas que se retirassem, pagou aos carregadores e deu as primeiras ordens. Sabendo que o Garcia era vizinho e estudante de medicina, pediu-lhe que ficasse para ajudar o médico. Em seguida contou o que se passaram. Foi uma malta de capoeiras. Eu vinha do quartel de Moura, onde fui visitar um primo quando ouviu um barulho muito grande e logo depois um ajuntamento. Parece que eles feriram também a um sujeito que passava e que entrou por um daqueles becos. Mas eu só via este senhor que atravessava a rua no momento em que um dos capoeiras roçando por ele meteu-lhe o punhal. Não caiu logo. Disse onde morava e como era a dois passos, achei melhor trazê-lo. Conhecia-o antes? Perguntou Garcia. Não, nunca ouvi. Quem é? É um bom homem empregado no arsenal de guerra. Chama-se Gouveia. Não sei quem é. Médico e subdelegado vieram daí a pouco. Fez-se o curativo e tomaram-se as informações. O desconhecido declarou chamar-se Fortunato Gomes da Silveira, ser capitalista, solteiro, morador em Catumbi. A ferida foi reconhecida grave. Durante o curativo, ajudado pelo estudante, Fortunato serviu de criado segurando a bacia, a vela, os panos, sem perturbar nada, olhando friamente para o ferido que gemia muito. No fim, entendeu-se particularmente com o médico, acompanhou-o até o patamar da escada e reiterou ao subdelegado a declaração de estar pronto a auxiliar as pesquisas da polícia. Os dois saíram, ele e o estudante ficaram no quarto. Garcia estava atônito. Olhou para ele, viu-o sentar-se tranquilamente, estirar as pernas, meter as mãos nas algebeiras das calças e fitar os olhos no ferido. Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se devagar e tinham a expressão dura, seca e fria. Cara magra e pálida, uma tira estreita de barba por baixo do queixo e de uma têmpora a outra, curta, ruiva e rara. Teria 40 anos. De quando em quando, voltava-se para o estudante e perguntava alguma coisa acerca do ferido, mas tornava logo a olhar para ele, enquanto o rapaz lhe dava resposta. A sensação que o estudante recebia era de repulsa ao mesmo tempo que de curiosidade. Não podia negar que estava assistindo a um ato de rara dedicação e se era desinteressado como parecia, não havia mais que aceitar o coração humano como um poço de mistérios. Fortunato saiu pouco antes de uma hora. Voltou nos dias seguintes, mas a cura fez-se depressa e, antes de concluída, desapareceu, sem dizer ao obsequiado onde morava. Foi o estudante que lhe deu as indicações do nome, rua e número. Vou agradecer-lhe a esmola que me fez, logo que possa sair, disse o convalescente. Correu a catumbida e há seis dias. Fortunato recebeu constrangido. Ouviu impaciente as palavras de agradecimento. Deu-lhe uma resposta infastiada e acabou batendo com as borlas do chambre no joelho. Gouveia de fronte dele, sentado e calado, alisava o chapéu com os dedos, levantando os olhos de quando em quando, sem achar mais nada que dizer. No fim de dez minutos, pediu licença para sair e saiu. Cuidado com os capoeiras, disse-lhe o dono da casa, rindo-se. O pobre diabo saiu de lá mortificado, humilhado, mastigando a custo o desdém, forcejando por esquecê-lo, explicá-lo ou perdoá-lo, para que no coração só ficasse a memória do benefício. Mas o esforço era vã. O ressentimento, hóspede novo e exclusivo, entrou e pôs fora o benefício. De tal modo, que o desgraçado não teve mais que trepar a cabeça e refugiar-se ali como uma simples ideia. Foi assim que o próprio benfeitor insinuou a este homem o sentimento da ingratidão.